Pra mulherada apaixonada, canta comigo! Você me ama Vou embora de cabeça quente Pensando na gente, o que rolou no dia Tento tirar da minha mente Tudo que alimente, mas me agonia Mas depois você manda mensagem Diz que foi covarde, que se arrependeu Depois fala que ainda me ama Em que seu amor Ainda sou eu Me sinto distante de você Mesmo estando aqui perto Parece que você está tão longe E não invento você Se te peço um beijo, você me nega Se te dou um abraço, você faz manha Tento te agradar, mas você me xinga Duvido as vezes que você me ama Vou embora de cabeça quente Pensando na gente, o que rolou no dia Tento tirar da minha mente Tudo que alimente, mas me agonia Mas depois você manda mensagem Diz que foi covarde, que se arrependeu Depois fala que ainda me ama E que o seu amor Ainda sou eu Ainda sou eu Vou embora de cabeça quente Pensando na gente, o que rolou no dia Tento tirar da minha mente Tudo que alimente, mas me agonia Mas depois você manda mensagem Diz que foi covarde, que se arrependeu Depois fala que ainda me ama E que o seu amor Ainda sou eu 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 Ainda sou eu